Olá amigos, no vídeo de hoje vou mostrar-vos como é que eu faço as minhas simas. Portanto, ela está aqui toda, sem nada, sem nada, 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 e vamos começar aqui pela cabeça. Aqui começando pelas orelhas, espero que vocês gostem deste episódio, porque eu acho que só fiz uma sima e foi logo assim no início. Começando pelas orelhas, eu costumo encolhê-las bastante. Ui, não, não, acho que não dá para encolher mais. Acho que está pequenino, sim. Eu acho que mais não consigo, mas eu costumo... Ah, está aqui já. Pronto, eu costumo pôr as orelhas pequeninas, que eu gosto. Pronto, o nariz, eu costumo optar aqui por esta, que está aqui mais bem definido, sim, e gosto, gosto bastante. Portanto, eu já não mexo mais. Sobrancelhas, vamos por umas assim mais pequenas, mas depois já lá vamos. Aqui, indo para os olhos, clicamos duas vezes, para eles aproximarem, e eu gosto de olhos grandes. Gosto de olhos grandes e vamos levantá-los para cima. Vou levantar para cima, assim, rasgados. Assim, e para cima, para cima. Aqui, vamos aumentar um bocadinho. Um olho assim, grande. A boca. Passamos aqui para a boca. E vamos encolher assim, assim, e assim. Não, não é preciso tanto. É, assim. Vou ter isto aqui bem bonitinho. Não gosto. Assim, assim. E assim, carnudinho embaixo. Aqui eu vou encolhidinho em cima, carnudinho embaixo. Aqui, na parte do rosto. Olha lá para cá, zoom. Onde é que... É mesmo mais rosto. Onde é que tu andas? O rosto. Gosto de um rosto assim, estreitinho. Já fiz disparatos, não é? Pronto, exato. Já fiz disparatos, porque já estava a trabalhar aqui. Não faz mal, que vamos lá na mesma. Devia ter mudado primeiro o rosto e esqueci-me. Não faz mal. Levantamos o queixo, assim. E aqui já nos encolher um bocadinho mais. Pronto. Também trabalhamos este, não há problema. E diminuímos aqui e diminuímos aqui. Eu gosto dela aqui. Não, já está demasiado. Se calhar já está demasiado. Gosto dela aqui, assim, estreitinha. Exato. Agora, pondo o cabelo, já vai ficar diferente. Vamos por aqui um cabelo, assim, bem giro. Um cabelo, assim, bem, bem, bem giro, bem giro, bem giro. Este, por exemplo. Castanhinho. Que eu gosto muito, muito. Então, se vocês virem, aqui o rosto está, assim, fininho. Vamos lá, então. Vamos levantar um bocadinho mais os olhos. Rasgá-los, assim, um bocadinho mais. Consegui mais? Deixemos aqui. Assim. E os olhos aqui bem grandes. Quando vimos aqui, depois, a maquilhagem. Vamos pôr-los aqui azulinhos, para ver como é que isto fica. E vamos pôr aqui. As festanas, para mim, fazem toda a diferença. As festanas fazem toda. Gosto de pôr luminosidade no rosto. Gosto de pôr um batom estilo gloss. Para mim, é o que fica mais bonito, com um tom, assim, natural. E adoro estes olhos, assim. Adoro, 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 adoro. Podemos pôr-los, os pôr-los, assim, verdes. Verdes ficam lindos de morrer. Em termos de sombra, eu gosto destas sombras, assim, mais escuras. Que eu acho que fica, eu acho que fica lindo. Vamos melhorar aqui os olhos dela. Aqui, assim. Talvez, assim. Não dá mais. E não dá para descer mais, pronto. Mas eu acho que já faz o efeito. Acho que já faz o efeito. Está linda, linda. Pelo menos para mim. Quer dizer, para mim, está linda. Vamos ver se ainda conseguimos pôr aqui um. O delineador já tem. O blush, ela já tem. Há outros tons. Veste assim. Mas, calhar, se lhe pusermos aqui outro... Não, o que é que é isto? Ah, dá para... Dá para... Não, tira-lhe o outro. Coisa assim. Tira. Eu prefiro a luminosidade ao blush. O batom já está. E eu acho que ela fica gira. Assim, com o rosto... O rosto estreitinho. O queixo, assim, direitinho. E o nariz, pequenininho. E arrabitadinho. Porque eu gosto do nariz, assim, com este estilo, assim, diferente. Gosto muito. E eu acho que ela fica linda. E, basicamente, é isto que eu faço no estilo do rosto. Olhos grandes. Uma boca, assim, pequenininha. Pequenininha. E, um bocadinho, maiorzinha aqui embaixo. Assim. Vamos, se calhar, levantar um bocadinho mais. E vamos ver, assim, mais ao longe, como é que fica. E eu acho que ela está... Gira, 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 gira. Basicamente, como eu estava a dizer, amigos. É isto que eu faço. É isto que eu faço no rosto. Espero que vocês tenham gostado. Depois, em termos de roupa. Vocês, mais ou menos, já sabem o estilo de roupa que eu gosto. Eu adoro vestidos. Eu adoro colocar um vestido nas minhas chimes. Acho que fica extremamente... Acho que ficam muito giras. Gosto... Eu adoro este vestido que eu baixei. Que eu baixei, mas aqui, com este cabelo, até nem lhe acha-se muita piada. Este, acho que ela ficou sem curvas. Atenção aqui. Atenção, que eu agora ainda não tinha visto. Não estava a reparar. Eu não gosto delas, assim, muito estreitinhas. Eu gosto de uma sim com curvas, não é verdade? Gosto de uma sim com curvas. Ela não tem que ser... Não é preciso tanto músculo. Gosto dela com curvas. Gosto dela, assim, com rabiosco, por amor de Deus, e com... Ai, se calhar eu exagerei no peito. Eu gosto de ver assim com curvas. Ela não tem que ser extremamente magra. Vamos então tentar pôr-lhe aqui uma roupinha bonita. Para vocês... Ah, adoro sempre assim. Adoro. Adoro isto assim. Adoro. Adoro, 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 adoro. Isto são tudo conteúdos que eu já vos mostrei em vídeos personalizados. Portanto, facilmente vocês conseguem repetir. Eu acho que ela está linda de morrer. Linda, 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 linda. Espero que tenham gostado, amigos. Espero que vos tenham explicado mais ou menos. Eu acho que está tudo acima de tudo. A diferença que faz é o rosto. A forma como nós pomos a boca, a forma como nós pomos os olhos, aqui as bechechas. Isso faz toda a diferença no Sims. Em termos de corpo, depois é como cada um prefere. Eu não gosto dela extremamente magra. Gosto dela assim, aqui uma coisa assim mais intermédia. Mas isso depois fica, obviamente, ao critério de cada um. O rosto para mim. Fica. Fica muito giro assim, desta forma. Bem, amigos, espero que tenham gostado. Espero que este vídeo vos seja útil. Quando vocês dizem que gostam das minhas Sims, pelo menos assim já ficam com uma ideia de como é que eu faço o rosto delas e conseguem recriar-se se vocês gostarem também. Obrigada. Conto com o vosso apoio. Vocês já sabem, não é? Conto com o vosso like, com o vosso favorito. Deixem nos comentários o que é que acharam. Se este vídeo vos é útil ou não, não é? Se gostam deste tipo de vídeo, se querem que eu vos traga mais para além de ser só séries, não é verdade? E espero para vocês no próximo vídeo. Obrigada, amigos. Adeus. Eu tenho que te agradecer! 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 Obrigado.